Aqui no nosso telão do Cidade Alerta, faz tempo que eu não falo com o nosso Ricardão aqui no nosso telão. Ricardo, boa noite pra você, qual a informação que chega nesse momento? Oi Nader, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta de hoje. A gente traz a informação de um homem de 26 anos que foi preso nesta quarta-feira em Humuarama. Esse homem estava sendo procurado um trabalho integrado da Polícia Militar com a Polícia Federal para tentar encontrar esse homem. Esse indivíduo foi localizado nesta quarta-feira, ele que é apontado como o autor de uma morte que ocorreu em janeiro desse ano na PR-182 em Xambé. De acordo com as investigações, esse homem e uma quadrilha estavam trazendo cigarros contrabandeados do Paraguai, um carro em alta velocidade. E aí o carro desse homem acabou batendo contra um outro veículo, três pessoas estavam nesse outro veículo. E uma mulher, infelizmente, acabou perdendo a vida nesse acidente. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. Esse homem estava sendo procurado, foi encontrado hoje em Humuarama e preso. Inclusive, nós temos aí uma entrevista com o policial rodoviário que atendeu essa ocorrência. As investigações da Polícia Federal iniciaram logo após procurar o crime de contrabando e o possível crime de homicídio e com ele conexo. No curso das investigações, já foi realizado buscas no endereço do principal suspeito. Não foi divulgado na ocasião para não atrapalhar as investigações. E através da perícia criminal forense foi possível coletar material genético do suspeito e fazer o comparativo com aqueles coletados no local do crime, confirmando a autoria dos crimes investigados. O autor dos crimes já tem histórico de passagem pela polícia, inclusive em outras ocasiões, também evadindo-se de forma imprudente das autoridades policiais. Agora é cumprido o mandado de prisão contra esse autor. Ele vai ficar à disposição da Justiça Federal para responder pelos crimes. Que loucura! Tá aí o trabalho da polícia nesse caso do suspeito de provocar esse acidente com morte enquanto transportava contrabando de cigarros aqui pela nossa região. Que novidade, né? Parece que isso não acontece aqui. Somos, infelizmente, a rota do contrabando de cigarros e de diversos outros produtos. Aí tem muita gente que diz assim, ah, por que não legaliza? Ou por que não deixa trazer esses produtos contrabandeados? O Paraguai, o Telefone e muitos outros. Gente, isso faz parte da roda do crime organizado. Se nós não acabarmos com isso, uma coisa liga a outra. Quando você vai estudar um pouco sobre as questões que envolvem o crime do Brasil, o contrabando, o tráfico, o contrabando de produtos ilícitos do Paraguai, tudo isso está sob domínio de facções criminosas. E hoje a principal delas, que comanda presídios e que comanda de dentro do presídio crimes aqui do lado de fora, está infiltrada também nesses contrabandos de cigarros e de diversos outros produtos ilícitos. Torcer para a polícia continuar combatendo com vigor essas ações. Então, vamos lá.